Oi, tudo bem aí? Eu não posso te ouvir Mas eu sei que aí de cima você tá feliz Sabe amor, eu não vou demorar Só quero te falar Tenho certeza você vai gostar de ouvir É que o seu coração mandou te dizer Que dentro de alguém voltou a bater Ficou sem você, mas nunca parou E tá por aí carregando o amor Eu não vou saber viver sem você Mas tenho a esperança de um dia te ver E o seu coração, ele vai bem E tá batendo no peito de alguém Oi, tudo bem aí? Eu não posso te ouvir Mas eu sei que aí de cima você tá feliz Sabe amor, eu não vou demorar Só quero te falar Tenho certeza você vai gostar de ouvir É que o seu coração mandou te dizer Que dentro de alguém voltou a bater Ficou sem você, mas nunca parou E tá por aí carregando o amor Eu não vou saber viver sem você Mas tenho a esperança de um dia te ver E o seu coração, ele vai bem E tá batendo no peito de alguém E tá batendo no peito de alguém Pra falar de mulher Tem que ter poesia Tem que ter melodia E letra Uma joia tão rara A mais pura beleza Os teus lábios tem mel Uma doce princesa Tem amor de mulher Esposa e amiga Uma ótima mãe E tão boa filha Seu coração gigante É uma fortaleza Que por nada se abale Que não existe tristeza Tem que cuidar Tem que cuidar Tem que amar E dar atenção Amor profundo Bem lá do fundo Do coração Tem que cuidar Tem que amar Dar atenção Dar atenção E todas manhãs Me acorda com beijos E declaração Eu te amo 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 Meu coração Eu te amo 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 Se eu pudesse Eu te amo Eu te amo Te amaria além do infinito Te amaria sem medir o amor Te amaria entre o choro e o riso Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria Eu conheço cada pinta do seu corpo Os detalhes cada traço do seu rosto Eu vejo de olhos fechados E no mundo não vai existir ninguém Pra te amar como eu te amo não tem Não vai achar no seu cadáver Pra tirar a sua roupa Tem vários por aí Mas quem é que vai fechar o seu vestido Toda vez que for sair Pra beijar a sua boca Outras bocas vão pedir Mas nenhuma vai dizer Eu te amo Quando precisar ouvir Vai lembrar de mim E no mundo não vai existir ninguém Pra te amar como eu te amo não tem Não vai achar no seu cadáver Pra tirar a sua roupa Pra tirar a sua roupa Tem vários por aí Mas quem é que vai fechar o seu vestido Toda vez que for sair Pra beijar a sua boca Outras bocas vão pedir Outras bocas vão pedir Mas nenhuma vai dizer Eu te amo Quando precisar ouvir Pra tirar a sua roupa Tem vários por aí Mas quem é que vai fechar o seu vestido Toda vez que for sair Pra beijar a sua boca Outras bocas vão pedir Outras bocas vão pedir Mas nenhuma vai dizer Eu te amo Quando precisar ouvir Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim E eu te amo Dentro semente que precisa regar pra nascer Um sentimento que nasce precisa crescer Depois que cresce em amor pode se transformar Quem ama cuida não deixa acabar Assim é o amor Precisa ser regado de carinho e paixão Com falta de cuidado o amor pode morrer E quando amor se vai virar deserto do coração Assim é o amor Feito uma semente dentro do coração Enfrenta tempestade, inferno, chuva ou verão A felicidade, amor eterno e emoção Feito uma semente que precisa regar pra nascer Um sentimento que nasce precisa crescer Depois que cresce em amor pode se transformar Quem ama cuida não deixa acabar Assim é o amor Precisa ser regado de carinho e paixão Com falta de cuidado o amor pode morrer E quando amor se vai virar deserto do coração Assim é o amor Feito uma semente dentro do coração Enfrenta tempestade, inferno, chuva ou verão A felicidade, amor eterno e emoção Assim é o amor Assim é o amor Precisa ser regado de carinho e paixão Com falta de cuidado o amor pode morrer E quando amor se vai virar deserto do coração Assim é o amor Feito uma semente dentro do coração Enfrenta tempestade, inferno, chuva ou verão A felicidade, amor eterno e emoção Assim é o amor Assim é o amor Assim é o amor Assim é o amor Eu não vou mentir Se quer mesmo saber Eu não te esqueci E nem vou esquecer Sem você na minha vida Eu vou levando Vou levando a saudade de você Não tá fácil Não tô bem Tô pelejando Pelejando e não consigo te esquecer Mas se quiser me ver Ai, 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 ai Me tira do sufoco Ai, ai, ai É só me procurar Ai, ai, ai No fundo do bolsa Ai, ai, ai Mas se quiser me ver Ai, ai, ai Me tira do sufoco Ai, ai, ai É só me procurar Ai, 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 ai No fundo do bolsa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sem você na minha vida Eu vou levando Vou levando Vou levando a saudade de você Não tá fácil Não tô bem Tô pelejando Pelejando e não consigo te esquecer Mas se quiser me ver Ai, ai, ai Me tira do sufoco Ai, ai, ai É só me procurar Ai, ai, ai No fundo do bolsa Ai, ai, ai Mas se quiser me ver Ai, ai, ai Me tira do sufoco Ai, ai, ai É só me procurar Ai, ai, ai No fundo do bolsa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu, eu, eu clear Eu, 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 eu Não tá WWE Eu, eu, eu Eu, eu, eu Vestido sensual, nega e atraente Jeito de menina, sorriso inocente Nesse seu vestido azul, fino e transparente Corpo de mulher, perfeito e envolvente Provou no seu olhar, que sabe seduzir No jeito de falar, no jeito de sorrir É linda e perfeita, como a natureza Tem no seu encanto, brotando sua beleza Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida, te faço mulher Você vai ser minha menina, mulher Princesa, rainha, sereia, ela é Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida, te faço mulher Você vai ser minha menina, mulher Princesa, rainha, sereia, ela é Provou no seu olhar, que sabe seduzir No jeito de falar, no jeito de sorrir É linda e perfeita, como a natureza Tem no seu encanto, brotando sua beleza Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida, te faço mulher Você vai ser minha menina, mulher Princesa, rainha, sereia, ela é Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida, te faço mulher Você vai ser minha menina, mulher Princesa, rainha, sereia, ela é Tão longe de casa O meu coração está queimando em brasas Se fecho os olhos, sonho com você Sinto tanto sua falta Tão longe de casa Em tudo que faço, a solidão me arrasa Não dá pra conter a falta de você Estou voltando pra casa Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou de encontro a outra metade do meu coração Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou matar a saudade do meu coração Tão longe de casa Tão longe de casa Em tudo que faço, a solidão me arrasa Não dá pra conter a falta de você Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Hoje encontro a outra metade do meu coração Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou de encontro a outra metade do meu coração Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou de encontro a outra metade do meu coração Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou matar a saudade do meu coração Do meu coração Do meu coração Já tive amores Já me machuquei Mas dessa vez Eu não segurei Perdi meu amor Quem eu tanto amei Vou confessar Aí eu chorei E toda noite eu choro com saudade do meu bem Choro, 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 mas ela não vem Eu não aguento mais Eu não tô nada bem O que eu tô passando eu não desejo pra ninguém E toda noite eu choro com saudade do meu bem Choro, 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 mas ela não vem Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não tô nada bem O que eu tô passando eu não desejo pra ninguém Até meu cachorro viu que eu não tô bem E vendo chorar Eu choro com saudade do meu bem Choro também Choro também Já me machuquei, mas dessa vez eu não segurei Perdi meu amor, quem eu tanto amei Vou confessar, aí eu chorei E toda noite eu choro com saudade do meu bem Choro, 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 mas ela não vem Eu não aguento mais, eu não tô nada bem O que eu tô passando eu não desejo pra ninguém E toda noite eu choro com saudade do meu bem Choro, 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 mas ela não vem Eu não aguento mais, eu não tô nada bem O que eu tô passando eu não desejo pra ninguém Até meu cachorro viu que eu não tô bem E vendo chorar, choro também Até meu cachorro viu que eu não tô bem E vendo chorar, choro também O amor é tão difícil de entender Sobre o amor não é tão fácil de escrever Eu falo por mim Que estou sofrendo tanto sem saber o porquê Será que estou fazendo tudo errado Dando amor demais a quem nem sequer me quer do lado Eu falo de mim Estou amando alguém que nem sequer sabe de mim Diga onde foi que errei Joga tudo em minha cara Fala logo que eu não presto Que o meu amor não valeu de nada Diga onde foi que errei Joga tudo em minha cara Fala logo que eu não presto Que o meu amor não valeu de nada Não valeu de nada Será que estou fazendo tudo errado Dando amor não valeu de nada Dando amor demais a quem nem sequer me quer do lado Eu falo de mim Estou amando alguém que nem sequer sabe de mim Diga onde foi que errei Joga tudo em minha cara Fala logo que eu não presto Fala logo que eu não presto Que o meu amor não valeu de nada Diga onde foi que errei Joga tudo em minha cara Fala logo que eu não presto Que o meu amor não valeu de nada 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 Você diz que todo homem é igual Que todo homem é cara de pau Não valeu de nada Você diz que eu não presto Você diz que eu gosto de gandaia Adoro um rabo de saia Mas é só impressão Você sabe que o meu coração é só seu É só seu Meu coração que é sapato Sem vergonha e descarado Mas eu sou fiel Eu sou fiel Meu coração que é sapato Sem vergonha e descarado Mas eu sou fiel Eu sou fiel Você diz que todo homem é igual Que todo homem é cara de pau Você diz que eu gosto de gandaia Adoro um rabo de saia Mas é só impressão Você sabe que o meu coração é só seu É só seu Meu coração que é sapato Sem vergonha e descarado Mas eu sou fiel Eu sou fiel Meu coração que é sapato Sem vergonha e descarado Mas eu sou fiel Eu sou fiel Eu sou fiel Difícil é passar uma noite Neste quarto sozinho A cama é uma moita de espinhos Se você não está Eu rolo de um lado pro outro Brigando com a solidão São teus meus pensamentos Minha alma Meu corpo Você me tem na palma da mão São teus meus pensamentos Minha alma Meu corpo Você me tem na palma da mão No relógio já são quase três horas E o sono não vem Os ponteiros parecem que choram Meus olhos também Ligo pro seu celular Não atende da caixa postal Na hora da raiva Falou por falar Nossa história Deu um ponto final Na hora da raiva Falou por falar Nossa história Deu um ponto final Não faz assim comigo não Oh paixão Não faz assim comigo não Eu paro de beber De fumar De tocar violão Que eu paro de beber Mas não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Oh paixão Não faz assim comigo não Eu paro de beber De fumar, de tocar violão Mas não faz assim comigo, não No relógio já são quase três horas E o sono não vem Os ponteiros parecem que choram Meus olhos também Ligo pro seu celular Não atende da caixa postal Na hora da raiva falou por falar Nossa história deu um ponto final Na hora da raiva falou por falar Nossa história deu um ponto final Não faz assim comigo, não Oh paixão, não faz assim comigo, não Eu paro de beber, de fumar, de tocar violão Mas não faz assim comigo, não Não faz assim comigo, não Oh paixão, não faz assim comigo, não Eu paro de beber, de fumar, de tocar violão Mas não faz assim comigo, não Difícil é passar uma noite neste quarto sozinho Bem cedo ela sai Precisa trabalhar Ela é dona de casa Família pra cuidar Deixa o café das crianças Me dar um beijo e se vai Nossa amor supera tudo Até a distância entre nós Essa mulher é meu número Nós nos amamos demais Não esqueço dela um segundo Nem tudo que ela me faz Mas que coisa louca Ficar pensando em você Sabendo que vai voltar Bem antes do anoitecer Mas que coisa louca Não canso de lhe dizer Você é meu número Eu amo demais você Deixa o café das crianças Me dar um beijo Me dar um beijo e se vai Nosso amor supera tudo Até a distância entre nós Essa mulher é meu número Nós nos amamos demais Não esqueço dela um segundo Nem tudo que ela me faz Mas que coisa louca Ficar pensando em você Sabendo que vai voltar Bem antes do anoitecer Mas que coisa louca Não canso de lhe dizer Você é meu número Eu amo demais você Eu amo demais você Mas que coisa louca Ficar pensando em você Sabendo que vai voltar Bem antes do anoitecer Mas que coisa louca Não canso de lhe dizer Não canso de lhe dizer Você é meu número Eu amo demais você Eu amo demais você Eu quero é namorar Quero noiva E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz Eu quero é namorar Quero noiva E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz A minha intenção com a sua filha É das melhores Prometo te amar Nas coisas boas Nas piores Eu quero é viajar Pra te mostrar Todo o Brasil E registrar O que eu sinto Por você é infinito Deus criou Nosso destino Eu quero é namorar Quero noiva E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz Eu quero é conhecer os seus pais Eu quero é namorar Eu quero é namorar Quero noivar Quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz A minha intenção com a sua filha É das melhores Prometo te amar Nas coisas boas Nas piores Eu quero é viajar Pra te mostrar Todo o Brasil E registrar O que eu sinto Por você é infinito Deus criou Nosso destino Eu quero é namorar Quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz Cabiz baixo e desiludido Já não tem vontade de viver Meu coração parece masoquista Ele gosta é mesmo de sofrer Eita coração que não bate Só apanha e espera ainda um dia bater De amores por essa bandida Por quem deu sua vida e não soube lhe agradecer Desapega coração desapego Desapega coração desapega Desapega para não sofrer Desapega coração desapega Desapega para não se arrepender Cabisbaixo e desiludido Já não tem vontade de viver Meu coração parece masoquista Ele gosta mesmo de sofrer Eita coração que não bate Só apanha e espera ainda um dia bater De amores por essa bandida Por quem deu sua vida e não soube lhe agradecer Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Música Sou um rio sem correnteza, sou um mar sem peixes, jardim sem flor Sou um céu sem estrelas, um sol sem horizonte para se pôr Sou inverno sem chuva, noite sem lua, verão sem calor Sou um dono sem vento, árvores sem folhas, primavera sem flor Assim sou eu sem você aqui, minha fortaleza para seguir Ah, mas se puder me ouvir, tenha certeza não vou desistir Cai a chuva ou faça sol, passe o tempo que passar Se o destino está traçado, um dia vamos nos encontrar Cai a chuva ou faça sol, passe o tempo que passar Se o destino está traçado, um dia vamos nos encontrar Sou inverno sem chuva, noite sem lua, verão sem calor Sou dono sem vento, árvores sem folhas, primavera sem flor Assim sou eu sem você aqui, minha fortaleza para seguir Ah, mas se puder me ouvir, tenha certeza não vou desistir Cai a chuva ou faça sol, passe o tempo que passar Se o destino está traçado, um dia vamos nos encontrar Nos encontrar em algum lugar Você prometeu me dar amor, até a morte nos separar Mas depois de alguns anos, você começou a brigar Briga por qualquer motivo, às vezes briga por nada Briga e até me obriga a dormir em camas separadas Não, você não tem o direito de destruir os meus sonhos Me deixando em fragmentos Ei, eu estou a ponto de explodir Mude o seu modo de agir Salve o nosso casamento Pense mais um pouco, meu amor Para não se arrepender Pare de brigar comigo Mude o seu modo de ser Com brigas não resolve nada O melhor é dialogar Pare de brigar comigo Pare um pouco pra pensar Não, você não tem o direito De destruir os meus sonhos Me deixando em fragmentos Eu estou a ponto de explodir Mude o seu modo de agir Salve o nosso casamento Não, você não tem o direito 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 De destruir os meus sonhos Me deixando em fragmentos Eu estou a ponto de explodir Mude o seu modo de agir Salve o nosso casamento Salve o nosso casamento Salve o nosso casamento O seu olho me seduz O seu corpo me completa Sem seu amor, sem seus beijos A minha vida é incompleta Com você me sinto um rei Sem você a saudade me deleta Se com você tudo é festa Te amar é o que interessa Pele com pele eu desejo Seu corpo colado no meu E acordar todo dia ao lado seu Pele com pele eu desejo Seu corpo colado no meu E acordar todo dia ao lado seu O seu olho me seduz O seu corpo me completa O seu corpo me completa Sem seu amor, sem seus beijos A minha vida é incompleta Com você me sinto um rei Sem você Sem você a saudade me deleta Se com você tudo é festa Se com você tudo é festa Te amar é o que interessa Pele com pele eu desejo Seu corpo colado no meu E acordar todo dia ao lado seu Pele com pele eu desejo Seu corpo colado no meu E acordar todo dia ao lado seu 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 Tear como eu Ao lado seu Obrigado. 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 Dado no botão de esquina, lembrando da mina, que um dia foi mimca. Vindo um moldão de rasgar, vontade de se afogar numa cacimba de piña. Chamei o garçom na minha mesa e pedi por gentileza para desligar. O som daquele paredão, que insistentemente insiste em tocar. A canção que marcou momentos Juntos eu e ela aqui nesse bar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela aqui nesse bar Pare este som Que eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Pare este som Que eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Aqui seu coração não bate Só apanha Sentado no boteco de esquina Lembrando da mina Que um dia foi minga Ouvindo um bregão de rasgar Vontade de se afogar Numa cacimba de pinga Chamei o garçom na minha mesa E pedi por gentileza Para desligar O som daquele paredão Que insistentemente Insiste em tocar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela aqui nesse bar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela aqui nesse bar Pare este som Que eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Pare este som Que eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Amado Basílio ao vivo Machuca Basílio Sentado no boteco de esquina Lembrando da mina Que um dia foi minga Ai eu chorei largado Amado Basílio Inconfundível Amado Basílio Inconfundível Brancado neste quarto tão escuro Fica claro pra mim a solidão Vivendo esse amor obscuro Com medo de ferir meu coração Com medo de ferir meu coração Hashtag solidão Será que é só eu quem tá sofrendo? Será que ela também pensa em mim? O nosso amor aos poucos está morrendo O nosso amor aos poucos está morrendo E logo à minha frente está o meu fim Reservo Uou 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 Hashtag solidão Uou 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 Resta que solidão Pra cada um deste quarto tão escuro Fica claro pra mim a solidão Vivendo esse amor obscuro Com medo de ferir meu coração Hashtag solidão Será que é só eu quem tá sofrendo? Será que ela também pensa em mim? O nosso amor aos poucos está morrendo E logo à minha frente está o meu fim Oh 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 Hashtag solidão Oh 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 Hashtag solidão Amado Vasílio Inconfundível Aqui seu coração não bate Só apanha Não vive sem mim Que amor é esse? É ao lado dele que você está Pensa em mim Pensa em mim Mas faz amor com ele É na cama dele que você está Pensa em mim Que amor é esse? Que amor é esse que não faz sentido Declara o amor Declara o amor amante Declara o amor amante Traindo seu marido Diz que sente segura Quando está comigo Diz que sente segura Quando está comigo Diz que sente segura Eu hein Que amor é esse? Que amor é esse? Não vive sem mim Que amor é esse? É ao lado dele que você está Pensa em mim Mas faz amor com ele Mas faz amor com ele É na cama dele que você está Que amor é esse? Que amor é esse? Que não faz sentido Declara o amor amante Traindo seu marido Diz que sente segura Quando está comigo Diz que sente segura Diz que sente segura Quando está comigo Diz que sente segura Trai sim Trai sim Trai sim Trai sim Trai sim Sei que vacinei Trai sim Trai sim Por vaidade Mas eu sempre te amei Amado Brasil Amado Brasil Inconfundível Aqui seu coração não bate Só apanha Se não tem explicação Pagoei seu coração Uma aventura Uma aventura Uma aventura boba Pelo prazer da carne Fui contra toda tradição O Padre nos deu sua bênção O Padre nos deu sua bênção Jurei amor eterno Por toda vida Amar-te E trai Trai sim Trai sim Trai sim O vaidade Mas eu sempre te amei Sei que vacinei Trai sim Trai sim Trai sim Tipo – Eu sempre te amei Sei não tem explicação, magoei seu coração É uma aventura boba, pelo prazer da carne Fui contra toda tradição, o Padre nos deu sua benção Jurei amor eterno, por toda vida amarte Traí, traí sim, traí sim, sei que vacilei Traí sim, por vaidade, mas eu sempre te amei Traí sim, traí sim, sei que vacilei Traí sim, por vaidade, mas eu sempre te amei Ainda me vejo criança, deitado ali no seu colo Ganhando mais confiança, essas são minhas lembranças Vô mai Mai Vô mai Mai Vô mai Vô mai Mai Vô mai Mai Vô mai Com você tenho esperança Posso enfrentar o destino Quando me acorda sorrindo Até pareço um menino Vô mai 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 Ah, se eu pudesse uma estrela Eu te daria amalhetes com flores Pra enfeitar o seu dia Eu te amo, mãe Minha mãe, és tudo para mim Mãe, eu te amo, mãe Minha mãe, és tudo para mim Mãe Com você tenho esperança Posso enfrentar o destino Quando me acorda sorrindo Até pareço um menino Oh, mãe Mãe Oh, mãe Mãe Oh, mãe Oh, mãe Mãe Oh, mãe Mãe Oh, mãe Oh, mãe Oh, mãe Minha mãe Ah, se eu pudesse uma estrela Eu te daria amalhetes com flores Pra enfeitar o seu dia Eu te amo, mãe Minha mãe Minha mãe És tudo para mim Oh, mãe Eu te amo, mãe Minha mãe És tudo para mim Oh, mãe Oh, mãe Oh, mãe Amado Basílio Inconfundível Já não sei viver Sem você perto de mim Vivendo por viver Portanto não me olha assim Esse seu olhar Olhando em meu olhar Fez meu coração se entregar Já não sei viver Sem você perto de mim Já não sei viver Sem você perto de mim Portanto não me olha assim 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 Esse seu olhar Olhando em meu olhar Fez meu coração se entregar Esse seu olhar Olhando em meu olhar Esse seu olhar Olhando em meu olhar Portanto não me olha assim Portanto não me olha assim Portanto não me olha assim Não me olha assim Portanto não me olha assim ecosystems Não me olha assim Meu amor Meu amor Amado Basílio, inconfundível Sei que errei, te peço perdão Pois pisei na bola com seu coração Me arrependi de tudo que fiz E peço a você Meu amor, não, não me deixe Não me deixe, por favor Meu amor, não, não me deixe Não me deixe, meu amor Sei que errei, te peço perdão Pois pisei na bola com seu coração Me arrependi de tudo que fiz E peço a você Meu amor, não, não me deixe Não me deixe, por favor Meu amor, não, não me deixe Não me deixe, meu amor Sei que errei, te peço perdão Pois pisei na bola com seu coração Me arrependi de tudo que fiz E peço a você Meu amor, não, não me deixe Não me deixe, por favor Meu amor, não, não me deixe Não me deixe, meu amor Meu amor, não, não me deixe Meu amor Meu amor Meu amor Obrigado.